Vamos pra mais uma! Os olhos que baixam vão me estremecer. Chego a mim e estou porque eu sou demais. Mas é somente ela que me satisfai. É somente ela que me satisfai. É somente ela que me satisfai. O sonho que você cantou. Foi isso que lhes falo que sou um sonador. E o que ela significa pra mim? Ela é um morango aqui do nordeste! Sabem os nomes que sou cabra da peste? A verdade mulher escatada na tela Pois a mulher ou a debra quebra Eu quero ouvir Ah, é amor Ah, é amor Bora É amor Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me sabe mais 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 Vamos lá dançar Com essa mulher ou a debra quebra Olha aí Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Ao pensar te colher as batatas da terra Com essa mulher ou a debra quebra Com essa mulher eu vou até pra quebrar Com essa mulher ou a de ça É amor Uau Obrigado.